Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Eu não sou a Inês Rochinha, para quem não me conhece. E hoje vou partilhar com vocês todos os detalhes sobre a minha viagem pela costa italiana. Woo! E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem de deixar o vosso grande gosto. E também se gostam de ver a Rochinha de regresso aqui ao canal. É verdade pessoal, eu estive durante uma semaninha de férias na costa italiana. E eu fui publicando várias coisas no meu Instagram. E surgiram várias questões da vossa parte. Há muita gente que não sabe como é que se há de mover. Quando vai de férias para essa zona. Porque é uma zona um bocadinho mais tricky. Portanto, existiram várias questões não só a nível de transportes, de custos, etc. Acreditem, eu também fui com uma ideia completamente diferente daquilo que ia encontrar. E depois até acabei por ficar surpreendida pela positiva em certos aspectos. Que eu estava à espera de que fossem bem piores. Portanto, eu aqui vou-vos clarificar e falar da minha experiência. Que está bem fresquinha porque eu cheguei ontem. Por isso, hoje vou mesmo falar-vos de tudo aquilo que eu consegui. E para além disso, eu também pedi-vos para vocês deixarem algumas questões no meu Instagram. Portanto, eu também vou responder às vossas questões. Vou começar então pelo início, pessoal. Como é que começou este planeamento da viagem? Eu sou sincera. Eu e o Tomás somos aquelas pessoas que vamos um bocadinho à deriva. Nós compramos o alojamento e as passagens e depois lá nós normalmente vemos o que é que é melhor para nós. E portanto, não temos assim grandes planeamentos e desta vez correu mal. E é isso que eu também quero falar com vocês. Mas nós acabamos mesmo por escolher a costa italiana porque conseguimos passagens muito baratinhas. Porque normalmente as passagens são muito mais caras e nós tivemos ali uma decisão. Não estamos a pensar em ir à Madeira, mas a Madeira é caríssima na altura de junho, julho. Eu acho que é muito mais barato vocês irem para fora do país. O que é uma coisa bastante triste, mas é uma realidade neste momento. Vocês pagam em média 250€ e de volta para a Madeira. E nós conseguimos estes bilhetes para ir até Nápoles. E depois foi a partir daí que nós começámos a nossa viagem, por assim dizer. Por apenas 72€ ou 74€. Nós fizemos a compra destes bilhetes em Março, se não estou a erro. O alojamento nós marcámos tudo pelo booking, mas marcámos um bocadinho à última da hora, para ser sincera. Porque nós marcámos as coisas, os voos e pensámos mesmo. Ok, a costa italiana está marcado, next. Porque depois, tanto eu como o Tomás estávamos com a cabeça noutro sítio, noutro lugar. E pensámos que deixar o alojamento para a última da hora seria uma boa hipótese. Obviamente que não foi. E nós tivemos um contratempo, um pequenino contratempo, mas que resolveu lá. E nós decidimos ficar alojados em Arola. Que, se vocês virem no mapa, Sorrento fica mesmo na extremidade, mesmo no início da costa italiana, no que é considerado a costa italiana. E depois, Arola fica a cerca de 10km, 5-10km do centro de Sorrento. Mas só que Arola é mais para dentro. E uma coisa que vocês têm que ter em consideração é que... A costa italiana é literalmente altos e baixos. E nós ficámos numa zona tão alta da encosta que literalmente não tínhamos rede, não tínhamos Wi-Fi. As condições eram péssimas no sentido em que vocês, para virem cá para baixo para Sorrento, tinham que apanhar um autocarro que demorava cerca de 20, 25 minutos. E que depois vocês ainda tinham que apanhar um comboio para o centro de Sorrento. Portanto, a nível logístico também ficava muito caro os transportes. Nós acabámos por se empolpar pelo alojamento ser mais longe, mas depois com os transportes ia dar à mesma coisa. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, para vocês perceberem o nosso itinerário. Nós começámos em Nápoles e a nossa ideia era mesmo só ir para Nápoles porque tínhamos os voos baratinhos. Então, depois de Nápoles fomos para Pompeia porque eu queria muito ir ver os frescos de Pompeia. É uma coisa que me acompanha desde o meu 11º ano. Eu sou apaixonada por história de arte e queria mesmo, mesmo visitar as ruínas de Pompeia e ver os frescos. Portanto, nós fizemos uma pequena paragem em Pompeia e depois de Pompeia fomos então para Arola, onde correu não tão bem e acabámos então por ficar alojados em Sorrento o tempo todo. Nós ficámos em Sorrento, era o nosso ponto fixo. E depois de Sorrento acabámos também por visitar outras zonas como a Almafi, Positano. Visitámos também Cáprica, uma ilha que fica a cerca de 20, 25 minutos de barco de Sorrento. Fomos também a Positano, fomos a Ravel. Portanto, fomos a vários sítios da costa italiana. Não deu para ver tudo com muita profundidade, para vos ser sincera, porque nós tínhamos apenas 6 dias e um deles foi um bocadinho desperdiçado em Arola. Nós não gostamos de dizer que foi desperdiçado. Nós comemos uma bela pizza lá, aproveitámos o nosso tempo lá, mas sem dúvida que cortou aqui um bocadinho o nosso itinerário e aquilo que nós tínhamos pensado fazer durante a viagem. E agora a nível de transportes. Vocês perguntam, e bem, relaxem então como é que vocês fizeram para se mover do aeroporto para Pompeia e depois de Pompeia para Sorrento, que foi assim os transportes públicos, por assim dizer, que nós frequentámos. Portanto, nós através de Nápoles conseguimos apanhar um autocarro, que é um género de um shuttle do aeroporto, que custou 5€ por pessoa. Os valores, eu sou-vos sincera, fiquei surpreendida, porque eu estava à espera do pior. E por isso que o que nós fizemos foi apanhar um shuttle para a Central Station de Nápoles e depois da Central Station apanhámos um género... Aquilo não é bem um comboio, nem um metro, é assim uma mistura, que é o circunversor... Ok, eu vou deixar o nome por aqui escrito, porque eu não vou saber dizer, mas é basicamente um transporte que eles têm, que é um género de um metro, barra, comboio, que vos leva até Sorrento. A última paragem é mesmo Sorrento e começa em Nápoles. E, curiosamente, para a nossa sorte, para mesmo em Pompeia, perto das ruínas. Portanto, nós ficámos super contentes, porque conseguimos um alojamento lá perto. Para nós era muito mais importante investir num bom alojamento em Sorrento do que investir em Pompeia. Portanto, nós ficámos num bed and breakfast super humilde, super tranks. Na minha opinião, era muito, muito fixe, mas pronto, pequeno almoço ficou um bocadinho a desejar. Mas ficava mesmo perto das ruínas de Pompeia, o que foi ótimo para nós, fizemos tudo a pé. Nós saímos em Pompeia, sim, acho que é a mesma paragem que diz Pompeia. Saímos lá e, literalmente, descemos a rua e estávamos no bed and breakfast. O bed and breakfast onde nós ficámos não tinha uma zona para malas, portanto, foi chato. E ela depois acabou por nos dizer que era super tranquilo deixarmos nas ruínas. Portanto, nas ruínas vocês têm mesmo esse serviço e é totalmente gratuito. Se vocês comprarem os bilhetes, vocês não têm que ter custos com as malas, em arrumar as malas. Portanto, é ótimo. E o custo do bilhete para visitar as ruínas foi 12 euros. Não estou a erro, 12, 15 euros, por aí. Nós, nesse dia, aproveitámos também para almoçar em Pompeia. Aliás, almoçámos mesmo em frente à saída das ruínas. E eu aproveito, desde já, para falar um bocadinho acerca dos valores de comida, porque também foi uma pergunta que vocês me fizeram. E, relativamente aos valores, eu fiquei surpreendida também, mais uma vez, porque me tinham dito que era muito caro. Mas eu sinto que é caro mediante aquilo que vocês comerem. Imaginei, se vocês, por exemplo, não beberem vinho, se fizerem uma refeição básica, como pedir um prato principal e depois pedir uma água à parte ou um refrigerante, quer que seja, uma sobremesa, fica em média 12, 15 euros por pessoa. Não são valores extremamente caros, porque eu senti que todas as pessoas com quem eu falava relativamente à costa italiana me diziam que era tudo extremamente caro. Quando eu, por exemplo, comparativamente com o Miconos, acho que o Miconos é que é caro, e ali a zona da costa italiana não achei assim nada para ela, eu sou-vos sincera. A seguir ao almoço de Pompeia, depois apanhámos para Sorrento e depois de Sorrento, apanhámos um autocarro então para Arola, mas eu já vos falei sobre Arola e está encerradíssimo. Por isso vou falar-vos então um bocadinho da nossa experiência em Sorrento, por assim dizer, que eu acho que também é aquilo que vocês têm mais interesse em saber. Nós em Sorrento ficámos no apartamento Loura, que era um apartamento espetacular, que ficava um bocadinho mais fora do centro, por assim dizer, mas Sorrento é pequenino, portanto está perfeitamente para vocês fazerem tudo a pé. Nós ficávamos a 15 minutos a pé do centro, portanto super tranquilo. Acho que no mapa até diz que é 800 metros do centro, portanto super tranquilo. fazíamos tudo a pé em Sorrento, não precisávamos de transportes. Obviamente vocês podem alugar bicicleta, podem alugar motas, que foi assim que nós fomos também fazer a costa, ali a parte mais da costa Almafitana, Alma, Fipositano, Ravel, essas partes todas nós fomos de mota, mas eu já vos vou falar um bocadinho melhor sobre isso. Sorrento é muito bonito, é uma cidade muito pitoresca, vocês vão adorar conhecer. Sem dúvida que foi uma das cidades, uma das zonas que eu mais gostei de conhecer e fiquei mesmo muito contente mais uma vez por ficar em Sorrento, exatamente pela questão dos acessos e porque tinha praia, tinha a parte mais pitoresca da cidade, também tinham alguns monumentos para ver. Mas as praias de Sorrento existe uma praia pública que é minúscula e literalmente está toda a gente ao molho e fé em Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas a mim mete-me imensa confusão. Eu vou à minha costa da Caparica e abençoado a costa da Caparica, juro-vos, porque aquela praia era minúscula, cheia de pedrinhas, porque lá a praia é toda à base de seixos, basicamente aquelas pedras redondinhas e, portanto, torna-se muito desconfortável, principalmente quando vocês não têm espaço. Portanto, nós acabámos por ir para a praia privada porque 98% iria, nem a 90, é 98% das praias em Sorrento são privadas. E para vocês irem para lá, vocês têm que pagar. Nós pagámos 10€, que era o preço mais baixo, se não estou em erro, para ficar numa cama e foi super tranquilo. Nós adorámos, eu acho que compensa imenso, no sentido em que se vocês quiserem, por exemplo, ficar lá desde as 11 da manhã até às 7 da tarde, porque aquilo fecha super cedo, eles a um quarto para as 7 já estão a fechar. Portanto, se vocês quiserem passar mesmo um dia incrível na praia, eu recomendo a que vocês comprem o bilhete e comprem com antecedência, façam a reserva da praia, porque a praia, principalmente ao fim de semana, está sempre cheia e depois é muito difícil vocês encontrarem vagas. E vocês acabam mesmo por ter uma experiência muito fixe e as praias são muito giras. Ainda por cima, são praias que são oriundas ali dos anos 50, anos 40, então têm os provadores que são lindos, lindos, lindos. Têm assim uma mística muito especial, são praias muito específicas e que eu acho que vale muito a pena, se vocês passarem por Sorrento, fazerem um dia de praia lá, porque acaba por ser bastante interessante e uma praia um bocadinho diferente do que nós estamos acostumados a ter aqui em Portugal. Relativamente a Capri, não foi dos meus sítios favoritos, nós apanhámos um barco de Sorrento para lá e custou cerca de 30, 35€ por pessoa. Nós comprámos os bilhetes online, porque comprar os bilhetes nas bilheteiras não é boa ideia, porque há sempre imensa confusão, imensas filas, portanto comprem online. Quando vocês forem para Capri e comprar os bilhetes, vocês vão ver que existem memorários específicos, vocês não podem comprar um bilhete e decidir a que horas vão no próprio dia. Portanto, convém-se de fazerem com alguma antecedência e planearem um bocadinho como é que vocês vão fazer a vossa estadia em Capri, no sentido em que eu senti que não visitei muito e que a zona mais bonita foi a que eu não visitei, portanto eu não adorei Capri, sou sincera, não foi das minhas zonas favoritas. Por isso, resumindo, nós saímos do barco e literalmente fomos para a praia. Existe uma praia pública lá gigante, portanto é muito mais confortável do que em Sorrento. No dia seguinte a Capri, nós decidimos então alugar uma scooter, nós só tínhamos dois dias de viagem, por assim dizer, nós na quarta-feira de manhã fomos embora cedo, portanto nós acabámos por pensar que a melhor alternativa seria alugar uma scooter para termos tempo de ver aquilo que queríamos ver e se na terça-feira, que foi o nosso último dia, por assim dizer, completo ali em Itália, que se fosse necessário nós alugávamos mais uma vez a scooter novamente, íamos dois dias de scooter visitar o resto das zonas todas que tínhamos pensado em visitar e que tínhamos em mente no nosso itinerário inicial. Nós partimos às 9 da manhã, bem cedinho, alugámos a nossa scooter. As scooters são um bocadinho caras de alugar ali naquela zona porque é algo que é muito requisitado e portanto nós pagámos 35€ por um dia, enquanto que se calhar vocês tivessem alugado um carro ou até mesmo uma mota no aeroporto era muito mais barato. Os carros eram a partir de 60€ por dia em Sorrento, portanto era muito mais caro, mas eu sou-vos sincera e acho que é mesmo importante vocês reterem isto, não vão de carro para a zona da costa italiana. Vocês vão meter-se numa embrulhada pessoal porque arranjar estacionamento é muito complicado. O estacionamento é caríssimo, vocês pagam 3€ à hora de estacionamento se vocês tiverem um carro, portanto a mota para mim foi a melhor solução que nós tivemos e também foi a solução que toda a gente que já tinha ido nos deu. Toda a gente nos dizia, não se ponham em carros porque carros é para esquecer na costa italiana. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade e se forem assim em casal, eu acho que é a melhor opção. No entanto, eu tenho que referir uma coisa extremamente importante, ninguém vos vai pedir nada se vocês tiverem uma carta de condução. Ou seja, a única coisa que eles fazem é literalmente pedem-vos a carta de condução e perguntam se vocês têm experiência em conduzir motas. E eu sei que há muita gente, principalmente o típico Tuga, acha sempre muito confiante relativamente a estas coisas e diz, ah, claro que sim! E nunca conduziu uma mota na vida. Conduzir uma mota versus conduzir um carro é completamente diferente, pessoal. E eu digo-vos, os italianos são provavelmente as pessoas mais loucas que eu já havia a conduzir na estrada. Eu e o Tomás costumamos conduzir muito a Ecolta aqui em Lisboa. Tentem primeiro se calhar fazer umas aulinhas aqui em Portugal, andar um bocadinho de Ecolta por Lisboa, porque o trânsito lá é de loucos. Aliás, é quase equiparável a Marrocos, pessoal. Sou-vos mesmo sincera. É a loucura. Vocês têm que ter muito cuidado. Eles fazem ultrapassagens pela direita, fazem ultrapassagens pela esquerda. Eles cortam pela esquerda para ir para a direita. É uma loucura. Portanto, convém mesmo vocês terem muito, muito cuidado. Tirando este pequenino disclaimer, sem dúvida que eu recomendo muito que vocês façam a viagem em Scooter. Nós adorámos. Foi uma das melhores partes, sem dúvida, da viagem. Nós pudemos ir a Positano. Foi a nossa primeira paragem. E digo-vos, Positano é lindo. Eu estou a dizer isto e dou-me a arrepiar, porque é mesmo lindo. Saí de um filme e foi, sem dúvida, uma cidade ou uma zona que me surpreendeu bastante. Eu estava com expectativas muito baixas, porque em Capri eu apanhei a maior das ilusões. Senti que a costa italiana que toda a gente falava e mencionava não era bem aquilo que passava. Mas quando vocês chegam a Positano, vocês percebem o porquê do hype todo da costa italiana. Positano é absolutamente lindíssimo. Positano é talvez a zona em que vocês vão sentir um pouco mais de exclusividade no sentido mesmo dos preços e das praias. Não existe nem praia pública. Portanto, é um bocadinho chato se vocês quiserem dar um orgulhito. Mas têm sempre a opção, obviamente, de ir para um beach club e poderem passar lá o dia. E isso eu totalmente sugiro que vocês o façam se desejarem ficar por Positano, porque também é lindo, lindo, lindo. Tenho a certeza que vão se sentir super em casa e super no luxo naquela cidade. Nós aproveitámos para passar a manhã em Positano, portanto, fomos almoçar. Almoçámos mesmo na zona costeira. Foi super bonito. Fomos a um restaurante que é uma hosteria, que é uma coisa que é muito típica na Itália. Portanto, nós queremos mesmo experimentar uma hosteria e eu comi os melhores raviolis da minha vida. Depois do almoço, lá fomos nós na nossa motinha e fomos em direção à Almafi. E é giro porque vocês têm várias zonas que vocês podem explorar enquanto estiverem de moto, o que é ótimo. Existem vários pontinhos assim, várias vilazinhas que vocês podem parar e visitar. E nós fizemos muito isso também, que é, nós íamos aos pontos estratégicos que nós já tínhamos pensado. Por exemplo, Positano, Almafi e depois Almafi e Arravel, que era um sítio que o Tomás queria muito ir. E pelo meio íamos aproveitando não só vista e aquela brisa maravilhosa de ir na mota, mas também íamos parando em alguns pontos para conhecer se tivéssemos interesse. Portanto, acaba por não ser só estes três pontos que visitámos, foi muito mais do que isso. Mas lá está, acho que é um bocadinho chato também estar aqui especificamente a falar de um ponto ou do outro porque honestamente é tudo muito bonito, mas também é tudo muito semelhante. Portanto, eu acho que vocês provavelmente durante toda a viagem vão perceber isso se forem fazer a costa a Almafi e a Natal como nós fizemos porque acaba tudo por ser muito semelhante. Almafi também é muito bonito, mas por exemplo, Positano tem alunos de não sei qual diferente e Almafi já é um bocadinho mais rude, mais na humildade, por assim dizer. Acaba por ser uma zona também mais pequenina versus Positano. Eu acho que Positano consegue ser maior. E Almafi, vocês têm uma igreja lindíssima com uma cúpula também espetacular. Acaba tudo por ser dentro do mesmo formato, o que é engraçado. E se vocês explorarem também, a vida é muito bonita. Tem vários túneis tipo Game of Thrones. Portanto, fãs de Game of Thrones vão adorar. Dá um bocado esses feels. Portanto, eu gostei muito, muito, muito de visitar a Almafi também. E a Almafi nós aproveitámos para ir à praia que existia praia pública. O que foi ótimo. Nós já estávamos a morrer de calor. Fomos também a Ravelo, o que foi uma grande surpresa para mim. Eu não tinha expectativas nenhumas. O Tomás já queria muito ir. E nós, então, fomos de Almafi até a Ravelo. É relativamente perto. Foram 5 quilómetros. Portanto, não nos desviámos assim tanto. E foi muito, muito giro. Porque a Ravelo fica bem alto. Portanto, fica assim mesmo acima de Almafi. A Almafi é aqui. E a Ravelo é bem lá em cima. Vocês têm que subir mesmo um grande monte. E é espetacular. Porque é uma cidade assim mais medieval. E tem um look and feel completamente diferente das restantes que nós já tínhamos visitado. E esta foi basicamente a minha experiência, pessoal. Eu acho que nem vou pegar nas vossas perguntas, para vos ser sincero. Porque eu acho que respondi a tudo aquilo que vocês perguntaram. Uma coisa que eu também vou mencionar desde já é preços. Vocês falam muito sobre preços. Querem sempre saber os preços. E aquilo que eu tentei fazer neste vídeo foi dar-vos uma contextualização, mais ou menos, de cada uma das coisas. Porque é muito subjetivo. Por isso, eu não vos posso dizer assim, olha, 800€ vão para acostar uma fitana e vocês passam lá o melhor tempo da vossa vida. Não. Isso é bastante relativo. Depende do tipo de férias que vocês querem fazer. Depende do tipo de alojamento que vocês também querem. E eu, honestamente, tendo em conta a minha experiência, cerca de 800€ dá perfeitamente para vocês fazerem esta viagem já com o alojamento. E também já com as passagens de avião. E todas as outras coisas que vocês vão precisar lá. Alimentação, transportes, etc. Aliás, comparando com outras experiências que eu já tive, eu diria mesmo que a Costa Almanfitana é, sem dúvida, um destino caro. Tendo em conta a distância, mais ou menos, de Portugal com a Itália. E sendo também uma zona de Itália. Porque eu já estive em outras zonas e achei que era muito mais em conta. Portanto, sem dúvida que é um destino que é mais caro. Se vocês estiverem dispostos, obviamente, e se quiserem muito ir, sem dúvida que eu recomendo. Mas tenham de ter isso em consideração e não ficarem estupefactos se vos pedirem dinheiro para entrar na praia. Que é uma coisa que, honestamente, eu acho que me chamo português. Porque, lá está, nós estamos habituados a ter praias gratuitas e um areal fantástico. Mas, no caso da Costa Italiana, não é bem assim. Se bem que eu acho que vale muito a pena. Lá está, é uma experiência. É uma cultura diferente. E, sem dúvida, que eu amei. E agora sim, pessoal, acho que vou terminar este vídeo. Vocês, claramente, já devem estar cansados de ouvir a roxita. Mas eu estava com muitas saudades de gravar para vocês. Apesar deste pequeno stress como aqui, que tive que gravar novamente esta última parte. Mas, sem dúvida que estava com muitas saudades do YouTube. Muitas saudades de gravar para vocês. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Que tenha sido esclarecedor. Se, por acaso, vocês conhecerem algum amigo, algum familiar que vá para a Costa Italiana, partilhem este vídeo também. Acho que é super útil nós partilharmos experiências. E, também, alguns recursos que, provavelmente, vocês não conseguiriam saber, a não ser que fossem mesmo, à Costa Italiana. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de partilhar, deixar o vosso gosto. E, é claro, se ainda não se subscreveram ao canal, se subscrevam. E sugiram também, nos comentários abaixo, quais são, assim, os próximos vídeos ou os próximos conteúdos que vocês gostariam de ver aqui no canal. E, por hoje, é tudo mais. Mas, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tenho um vídeo super iluminado. E, é claro, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.